Música Deputado Elton Weber hoje aqui é o proponente da autógrafa da medalha 50ª legislatura do sistema OCEARG-SESCOP Deputado Elton Weber aqui é também um momento importante porque o cooperativismo berço é aqui o estado do Rio Grande do Sul e tem sido não só importante economicamente mas também socialmente Com certeza e nós temos que aproveitar este momento importante para homenajar o sistema cooperativo do nosso estado no caso do OCEARG-SESCOP pelos seus 50 anos e tudo o que o setor cooperativo tem feito no nosso estado pela economia, desenvolvimento social e geração de emprego e renda Portanto, não é demais aqui também oferecermos e condecorarmos o sistema cooperativo com a medalha da 55ª legislatura da casa Portanto, eu creio que aqui estamos fazendo uma coisa justa de homenagem e fortificando ainda mais o cooperativismo do estado do Rio Grande do Sul Bom, o presidente Virgilio também está chegando aqui agora que é o grande homenajado, que é o sistema OCEARG-SESCOP aqui Virgilio, nós estamos aqui junto com o deputado, o deputado é o proponente aqui Virgilio, podemos dizer que, que nem a gente falou aqui, que muito mais do que o empreendedorismo, do cooperativismo também é esse braço social que o cooperativismo trouxe para o estado do Rio Grande do Sul Eu, primeiro, tenho que agradecer a bela mensagem do deputado da OCEARG-SESCOP aqui de manhã Saudando o cooperativismo nos seus 50 anos Meio século de história Evidentemente, com muita expressão econômica hoje Parabenizo a Assembleia Legislativa do estado da Vécia do nosso presidente Afrancor que conseguiu um milagre esse ano Consagrou 55 deputados apoiadores do cooperativismo Há pouco, numa live a nível nacional com a OCEARG-SESCOP, eu tenho essa notícia de um deputado Dizendo que o estado do Rio Grande do Sul é um estado, agora, cooperativista E todos os deputados apoiam o nosso sistema Eu fico muito feliz que neste dia podamos ter notícias positivas do lado do cooperativismo Mas, embora ainda a pandemia nos segura muito na área da saúde E nos entristece muito que muitos familiares, com certeza, de deputados e pessoas Rio-grandenses e gaúchos estão lamentando ainda a situação que nós estamos vivendo Mas o cooperativismo será importante no novo século, meio século, que se aproxima com a pós-pandemia Mas, parabenizo, principalmente agradeço ao deputado Elton A nossa Francovis Carval, a comitiva especial E ao presidente da Assembleia Legislativa, que nos deu esse espaço, hoje, de comemorar os nossos 50 anos Bom, deputado, celebração, 50 anos, meio século Aqui no berço do cooperativismo, que é o estado do Rio Grande do Sul Coisa boa isso, né? Com toda certeza, e eu quero aqui acrescentar que além do berço do cooperativismo, que é o Rio Grande do Sul Nova Petrópolis, minha terra natal, é o berço do cooperativismo também no Brasil Então, nada mais justo que aqui, como um cooperativista, agricultor, que se elegeu o deputado Poder, juntamente com os colegas da nossa FRENCOP Já estão aqui, inclusive, presentes o deputado Sérgio Dura, que é um dos coordenadores junto conosco E demais deputados que vão participar também Então, é uma homenagem conjunta do Parlamento Gaúcho Na presença, inclusive, posteriormente também do presidente Gabriel Souza Ao cooperativismo do nosso estado, que tanto fez, tanto já faz e continuará fazendo Pela economia, questão social, pela questão do desenvolvimento do nosso estado Bom, deputado Sérgio Dura, agora foi citado pelo deputado Elton Weber aqui E esses 50 anos aqui, o berço do cooperativismo, coisa boa Assembleia, através do deputado aqui e vocês, homenageando 55 deputados na unanimidade Coisa boa isso, né? Sem dúvida alguma, está de parabéns ao deputado Elton Weber pela homenagem Assim como o Sérgio, 50 anos de uma belíssima história Exitosa, gerando, fomentando o cooperativismo Que é algo fundamental E com a liderança do Virgílio, né? Com a liderança do Virgílio, sempre Um professor mestre Alguém que tem uma capacidade de aglutinar Exemplar, espírito público, enfim Por isso, e não sem razão Essa história de sucesso que completa 50 anos E que está recebendo essa homenagem da Sérgio Bom, vamos recorrer, então, a uma frase do nosso rio-no-riogranadense Que sirva a sua senha de todos os deputados da Assembleia Legislativa E esses 50 anos da OSERG-SESCOP De modelo a Toda Terra Muito obrigado para todos Música O presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, aqui hoje homenageando em nome de todos os deputados o presidente Virgílio, a OCR de 55 anos, onde o Rio Grande do Sul é o berço e o braço do cooperativismo. Com certeza, o cooperativismo gaúcho é um orgulho para todos os gaúchos, quase um preço dos moradores dos gaúchos, dos gaúchos do nosso estado, que estão cooperativados, é uma cooperativa, e o doutor Virgílio é um símbolo do cooperativismo brasileiro, que no último orgulho está com essa garra, essa convicção de defender essa causa tão bonita que é o cooperativismo. Então, homenagem justa e proposta pelo deputado Elton Weber, que a Assembleia, em nome de 55 deputados, se soma e confere a medalha da 55ª legislatura hoje. Obrigado, presidente. Nós também estamos na casa do Legislativo Gaúcho, com muito orgulho e muita alegria, neste dia de hoje, que nós, dia 24 de março de 1961, banquei a nossa casa do cooperativismo. Muito baixando de casarão, eu chamaria de um grande grafão cooperativo que abriga tantas cooperativas do Rio Grande do Sul. Quero saudar, inicialmente, o deputado que presta esta homenagem, mas antes disso, o deputado Gabriel Souza, que, com breve, tem a natureza e tem a virtude do cooperativismo na cooperação que ele realiza aqui, que iria até uma pequena cooperativa na Assembleia Legislativa, com tantos deputados que a integram. E hoje, deputado Gabriel, podemos afirmar com muita alegria, o parlamento gaúcho é um parlamento em plenamente cooperativismo. O deputado Elton conseguiu um milagre, juntamente com o deputado... Os deputados, o Zé Joutura, o Zanquin, o Zé Nunes, o Zé Nunes, que coordenam a nossa frente, o Frencop, um milagre, que 55 deputados gaúchos todos entregam a carta cooperativista do Rio Grande do Sul. Parabéns por isso, deputado Elton. E o Gabriel Souza, parlamento gaúcho, eu acredito que seja o único do país que é inteiramente cooperativista nos seus integrantes, inclusive a V. Exª, integrando com muita alegria essa integração cooperativa. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão da Agricultura, da Pecuária e Pesca, deputado Adolfo Brito, senhores parlamentares, Sérgio Turra, que está presente, que o senhor representa o resto da nossa comissão, o secretário representante do Estado da Agricultura, Elita Cheira, nossos colegas representantes, que eu vejo na tela, entre outros, o Dr. Paulo Pires, o general do Sandri, que está em materno. Cumprimento também o presidente da Assembleia das Cooperativas, lá da Identificação Rural, de Coelhos. Cumprimento especialmente o Siquel e o Dr. Márcio Forte, que estão presentes. E, como o deputado disse há pouco, muitas pedras foram removidas. E vejo o presidente da cooperativa de transportes, que tiraram muitas pedras do caminho e hoje tem 10 mil caminhões, 10 mil carretas, com 9 mil e 500 sócios, transportando as mercadorias de cima para baixo. É o último setor muito forte organizado. Fico muito feliz deste dia, deputado. Primeiro, agradeço muito a medalha recebida. Em nome de todas as cooperativas baúchas, na 55ª legislatura do Estado da Assembleia Legislativa, recebemos uma homenagem muito especial. Em nome destes 3 milhões de sócios, em nome de 66 mil empregados das cooperativas, em nome de tantos associados ligados ao nosso sistema, obrigado por essa recepção tão calorosa que tivemos aqui, que estamos tendo na Assembleia Legislativa. O cooperativismo gaúcho nos aspectos econômicos e sociais, na área do carro-chefe da agricultura, hoje, somando 437 cooperativas, o agro é o forte. O agro tem armazenagem 77% nas mãos de cooperativas. Tem uma assistência técnica de investimento de 66 milhões de reais por ano, com 1.200 técnicos. Trabalhando ao lado também da IMATER e de outras organizações na assistência técnica. O agro tem hoje, fundamentalmente, grandes agroindústras e é um exportador de 50% dos seus grãos que cobram. E o importante no agro, 60% de tudo que se produz no Rio Grande do Sul, seja na lavoura ou na pecuária, vem de um produtor cooperativado e assistido por cooperativas, embora 50% da produção volte às cooperativas. Segundo setor, o crédito. Expansão forte na captação do recurso da organização, é o único setor que preenche o Rio Grande do Sul no município, em todos os municípios. Estamos hoje presentes nos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Está presente o cooperativismo, através do cooperativismo de crédito, fundamentalmente, do cooperativo agropecuário. Parabéns ao setor de cooperativas de crédito, que tem mais de 2 bilhões de associados do Rio Grande do Sul e com forte crescimento. Foram os premiados do Rio Grande do PRONAMP. Quando chegou a pandemia, quem mais resposta imediata deu ao PRONAMP, aquele financiamento urgente para as pequenas e microempresas, foi exatamente as cooperativas de crédito, principalmente o CICRETO. Cumprimento a infraestrutura, que estava presente na fundação da Lucerex, em 1971. Já existiam nessas cooperativas, trazendo energia cada vez mais forte e internet para o campo. Sei que a Assembleia Legislativa compreendeu a importância da internet, através, inclusive, de uma importância do incentivo fiscal, para que, cada vez mais, possa haver internet pela fibra ótica, pelas cooperativas de eletrificação, porque aí o produtor, o ralho e a sua família, e os seus jovens ficam no campo. Cumprimento a saúde, tão importante, com oito hospitais próprios, cinco hospitais noite, e com mais de dois mil convênios com outras instituições da área de saúde do Rio Grande do Sul, são 23 mil profissionais se dedicando inteiramente agora a minimizar os conflitos e os efeitos negativos da pandemia. Parabéns ao nosso sistema da saúde, tão forte e tão poderoso. As cooperativas de trabalho, que geram 53 mil postos de trabalho no Rio Grande do Sul, seja na habitação, seja na limpeza, seja no recolhimento de lixo, como é na nossa Contravibe em Porto Alegre, seja em vários setores da construção civil, elas estão presentes, as cooperativas. Quero agradecer também, muito especialmente, as cooperativas de consumo, que também estão organizadas, uma parte do setor de medicamentos, fazendo grande serviço agora nesta área tão necessária para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo. Cumprimentei já o transporte, que é o setor mais forte, hoje mais novo e forte, que está crescendo bem organizadamente para o sistema de transporte de cargas, especialmente no Rio Grande do Sul. e cumprimento fundamentalmente as cooperativas habitacionais. Nós sairemos da pandemia melhor após, por mais agroindústrias e principalmente por mais casas populares, em que a população possa, ela mesma, construir sua casa, como podemos exterir essas naoceias já hoje, com meio-dia de ensino no canteiro de obras, e com meio-dia de trabalho dos profissionais, dos futuros moradores das casas próprias, homens e mulheres, que atuam lá nas cooperativas, sendo treinados pelo sistema S para uma profissão da construção civil. Deputado, Encerro, Doutor Gabriel, a minha tchadra, mas deixando de profundo coração, de todos os cooperativistas, de todos os dirigentes das nossas cooperativas, de todos os nossos associados, 3 milhões de pessoas nos abraçam hoje. E a Assembleia nos abraçou a todos. Uma vez que 55 deputados integraram a Frencópio hoje, somos um só coração, uma somente e um só espírito unido pelo Rio Grande crescer mais forte e pelo cooperativismo trazer um Estado mais desenvolvido. Um grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto